Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o deputado federal Carlos Aratini. Quero dizer a vocês que há 40 anos o PT existe e tem lutado para transformar a vida do povo brasileiro. E essa luta sempre foi com muitos resultados positivos. Nós vencemos inúmeras batalhas, tanto a nível nacional, elegendo por quatro vezes os presidentes da república, como em muitos estados e municípios desse país onde o PT governou. Mas quero dizer a vocês, não existe talvez nada mais importante para fazer o trabalho do dia a dia, para mobilizar as pessoas, para colocar as pessoas organizadas, para enfrentar aqueles que colocam dificuldades na sua vida, do que os vereadores e as vereadoras do PT. São eles que estão diretamente junto ao povo. E é por isso que nessa eleição eu quero pedir o seu voto nas chapas de vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores. É um voto fundamental para que o nosso partido continue forte na base, para que o nosso partido continue enraizado em todos os cantos do país. Por isso, no dia 15 de novembro, você pode votar no 13, na chapa de vereadores. Qualquer candidato ou candidata que comece pelo número 13, será um voto importantíssimo para mudar o Brasil, para fazer com que esse país seja um país cada vez mais justo, democrático e soberano. Obrigado. 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 Obrigado.